Para os ingredientes nós vamos precisar de batata bolinha com casca cozida em água e sal e cortada ao meio no sentido do comprimento, cream cheese e presunto de parma. E para finalizar nós vamos precisar de um recipiente, sal grosso e palitinhos decorados. Esses palitinhos que eu estou utilizando a Josie já ensinou como se faz. Confiram o vídeo no canal do Palpite Rosa no Youtube. O modo de preparo é muito simples. Pegar a batatinha e colocar sobre ela um pouco de cream cheese com o auxílio de uma colher. Depois o presunto de parma. Como a fatia do presunto de parma é grande, eu cortei com a tesoura em pedaços menores. Em seguida, espetar o palitinho decorado e dispor em um recipiente com sal grosso no fundo para dar equilíbrio às batatinhas. Repetir o procedimento até a última batatinha. Repetir o procedimento até a última batatinha. Prontinho! As batatinhas estão prontas. Façam em casa essa receita e depois me contem como ficou. Um beijinho a todos e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.